Vê se a Siqueira se manifesta, não agrada e piora ainda mais a sua situação. O clima tá tenso e eu tenho muita coisa pra te contar. Tudo isso e muito mais, agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E pois é, depois da grande treta entre Ludmilla e Anitta e inclusive várias teorias da conspiração que estão ganhando força nas redes sociais e que eu vou te contar todos os detalhes ainda hoje, parece que tudo isso que aconteceu seria uma jogada de marketing. Será mesmo? Uma briga combinada? Um escândalo nacional combinado? Bom, eu vou te contar tudo isso ainda hoje, então fica ligado aqui no canal e ative as notificações que você não perde nenhum lance. É só se inscrever, basta clicar no botão inscrever-se aqui embaixo que eu, Junogueira, vou te deixar por dentro de tudo que é mais babadeiro dessas redes sociais, as tretas, as polêmicas, as teorias, tudo que rola de mais babado por aí, de mais barraco por aí, eu tô aqui pra te explicar, porque eu sei que você olha lá no Instagram e não entende nada. Esse é o meu papel, te contar e te explicar essas histórias em ordem cronológica pra você entender de uma vez por todas. Então é o seguinte, se inscreva e ative as notificações que daí, pronto? Você não perde mais nenhum lance, beleza? Então, deixa eu te contar. Ludmilla e Anitta brigaram publicamente, né, nessa semana. Foi uma treta daquelas, um verdadeiro escândalo. Acontece que suas carreiras, né, o seu lado profissional andou bastante também nessa semana. Ludmilla já anunciou sua nova música, Cobra Venenosa. A Anitta aproveitou pra fazer jabá no meio dessa treta toda. E daí, minha gente, grandes conquistas também aconteceram. A Anitta assinou com a Warner e a carreira internacional dela vai acontecer. E promete abalar. Ela vai cantar em espanhol e também em inglês. Segundo o Hugo Gloss, a pessoa por trás de toda essa carreira internacional é a mesma pessoa que trabalhou com Beyoncé, Lady Gaga. Pois é, minha gente, o negócio não tá pequeno, não. Por outro lado, temos Ludmilla, que também anunciou que terá uma carreira de atriz. Pois é, ela vai atuar em uma das produções da Globo. Pois é, lá da plataforma de streaming do Globoplay. Acontece que tem gente que não gostou e reclamou por aí. Uma dessas pessoas foi Samanta Chimutz. Ela que já participou de muitas produções globais, muitas produções no Multishow. Uma delas, inclusive, vai que cola grande sucesso do Paulo Gustavo e companhia. Então, ela, em um comentário que ela deixou aí pela internet, ela falou sobre esse assunto e muitas pessoas entenderam como uma crítica. Samanta disse o seguinte, olha só. Meu sonho é que meus amigos atores desempregados, porém formados em artes cênicas, tenham essa mesma facilidade de conseguir um papel. Tenso, né? Pois é, mais tenso ainda foram tweets feitos por PC Siqueira. Ele que privou sua conta no Instagram, perdeu milhares de seguidores e perde a cada dia a mais. Por lá, ele se manifestou para as pessoas que ainda estão no seu perfil e disse o seguinte, acontece que o que ele disse repercutiu. E a repercussão pode dar problema. Por lá, ele disse primeiro o seguinte, olha só. Quem ri por último não ri melhor, não há tal coisa como é essa. Quem supostamente deveria rir por último vai observar atônito os outros chorarem, quando tem tempo o suficiente para ver que nada é engraçado. O único riso real é da ignorância. Toda outra forma de riso é desespero. Ele falou isso num dia, e daí ontem ele falou também. A todos que estão me perguntando se estou bem. Isso não é uma retratação. Isso é só para aliviar alguns corações. Estou bem. Nasci lutando contra a biologia comum. Eu cresci sendo lapidado na porrada. Nunca serei um diamante. Mas serei uma ponta de lança afiadíssima. Eu continuarei e ainda mantenho bom humor. A dor sempre foi minha zona de conforto. Eu dou um tempo ao tempo, tudo vai ficar bem. Esse é só mais uma temporada da minha vida. Imagino que a próxima vai ser muito louca. Aos amigos que amo, estou bem. Rumo à iluminação. Eu espero que estejam bem também. Agradeço a todos que se abstiveram da tentação deliciosa de se retratar em público e expor mais ainda o pouco do que me sobrou de privacidade. Eu quero ver setembro chegar e ver as pessoas se pintando de amarelo. Aos que amo e estão sofrendo por isso tudo e indo embora, a única coisa que espero é que depois que passar, tenham pelo menos a decência de se abdicar das coisas bem legais que eu ajudei a construir. Eu não quero ajudar a destruir. Aprendi lições de vida que não quero que ninguém aprenda. Vocês sabem quem são. E eu não preciso de lições de vida nem de autoproclamados. Relações públicas de Deus ou qualquer coisa que seja. Guardem sua sabedoria para quem sabe menos. E guardem seus sermões em nome da fé. Pois se Deus ou Jesus existirem de verdade, acredito que eles vão cobrar honorários. Ou pelo menos, dividam esses dízimos aí comigo para ajudar a pagar os advogados. Então, aí é que tá. Depois que essas mensagens viralizaram nas redes sociais, o PC passou a ser ainda mais criticado. As pessoas disseram que depois dos absurdos que vieram à tona, dele apagar a postagem onde se defendia, e muitas pessoas entenderem que ele estaria sim confirmando a conversa, a suposta conversa em que ele foi envolvido, disseram que ele estaria se fazendo de vítima. Que depois de todo esse histórico horrível, ele ainda estaria se fazendo de vítima. E criticando as pessoas que se posicionaram sobre toda essa situação. Que se posicionaram contra ele. Sem dúvida, as pessoas apontaram que esses stories seriam em diretas, pra lá de diretas, pra Rafinha Bastos e Cauê Moura. Que trabalhavam com ele na Ilha de Barbados, um canal aqui no YouTube que privou todos os seus vídeos. E disse que esses vídeos foram privados exatamente pra que frases ditas das muitas horas de conteúdo não fossem usadas contra Rafinha e Cauê de uma forma fora de contexto pra tentar incluí-los em toda essa história do PC. Foi uma treta sem tamanho. Então, esse posicionamento do PC, esse posicionamento mais recente, não foi bem visto. E as pessoas continuam criticando ele nas redes sociais. E a situação piorou muito. Também nos stories, o PC disse E sobre morte morrida ou matada, nessa série louca e forçada que sou protagonista, eu prometo que vai ser melhor do que Game of Thrones. Eu não iria dar tchau sem ser uma obra de arte melhor. Eu já contei por aqui que ele foi sim até a delegacia prestar depoimento segundo informações de Erlan Bastos. Mas depois disso, não se teve mais informações de como anda o andamento dessa investigação. Você sabe que todas as novidades vai sempre encontrar em detalhes. Aqui no Já Contei. Outra polêmica que foi muito falada nos últimos dias envolveu Luísa Sonza e Vitão e o suposto romance dos dois. O Erlan Bastos disse que eles já estavam se relacionando desde novembro do ano passado. E que, né, aí as especulações ficaram ainda mais fortes de que a Luísa teria traído o Whindersson Nunes com ele. Esse também foi um dos grandes motivos dos deslikes do vídeo dela. Não só das pessoas dizendo que o vídeo era ruim, que a música era ruim, que o clipe era horrível, mas também por causa da relação dos dois e de uma suposta traição. Vitão quebrou o silêncio e a UOL falou sobre todas essas críticas. O motivo do nosso clipe ser um com mais deslikes da história do Brasil é algo que deixa claro como é o Brasil e que as pessoas daqui pensam. Quem conhece a Luísa sabe que ela sofreu muitos ataques desde sempre. É sobre a questão da liberdade feminina, de fazer o que quiser. As pessoas daqui têm uma mente bizarramente atrasada. A quantidade de xingamentos destinados à Luísa é muito triste. Está relacionada ao fato de ela ter sido casada com outro artista brasileiro, um cara que eu admiro muito, se separado e feito um clipe sensual com outro artista. Não é o primeiro clipe com teor desse jeito no Brasil, mas por ser uma mulher recém-divorciada, acham que ela deve respeitar o ex-marido. Inventaram que ela traiu o marido dela comigo. A Luísa está ótima. É uma mulher evoluída, que assim como eu, sabe como o nosso país funciona. E sabe que isso vem de gente muito ignorante. Não podemos nos abalar. Só acabam dando mais views para o clipe. O que aconteceu comigo e com a Anitta no clipe foi a mesma coisa que aconteceu comigo e com a Luísa. Eu tinha acabado de sair em um relacionamento e fiz o clipe com a Anitta. Todo mundo me aplaudiu, sou homem e ninguém ligou. Eu vivi na pele esse outro extrema da questão. Essa é a parte mais triste, ver isso acontecer com duas músicas minhas, projetos meus que fiz em parceria com mulheres poderosíssimas que admiro. Com homens tem liberdade para tudo e mulheres são xingadas pelo mesmo. O Brasil ficou comovido demais pela Luísa ter terminado o relacionamento. E o clipe com a Anitta foi até mais quente do que esse. Babado, né? Bom, ele falou ainda sobre a carreira, sobre outros clipes e o sucesso que tem feito. Para você conferir a entrevista na íntegra, o link está aqui na descrição. E o padrasto do Neymar, minha gente, resolveu quebrar o silêncio. O menino foi para os stories e soltou o verbo. Falou sobre a treta da fazenda, se ele vai estar, se ele não vai estar, sobre todas as ternas recentes que envolveram ele. Pois é, é óbvio que se ele vai estar na fazenda, ele não ia confirmar, né? Olha só. Publicado na imprensa. E, bom, eu tentei de todas as maneiras me preservar sobre esse assunto, preservar a minha família, preservar a família da Nadine, mas infelizmente não foi possível. Então quero deixar uma coisa bem clara. Em nenhum momento fui à delegacia prestar qualquer tipo de boletim de ocorrência contra o Neymar. Por quê? Porque pelo fato de eu ser filho, eu também entendo o comentário dele em um momento de tensão, de nervosismo, sem saber o certo que estava acontecendo com sua mãe, aconteceu isso. Então jamais fiz isso. Isso não existe. Eu e a Nadine fomos sim à delegacia esclarecer todo o acontecido e deixar bem claro que não houve qualquer tipo de agressão. Tá bom? Outra coisa. Eu não irei para a fazenda. A notícia que está saindo sobre isso é mentira. Então não acreditem. Espero que após esse vídeo vocês pensem um pouco antes de falar da gente porque isso está me prejudicando bastante profissionalmente, prejudicando a minha família, a família da Nadine. E, pô, já está muito chato. Está muito, 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 muito chato mesmo. E outra coisa. Eu e a Nadine, a gente não tem mais nada. A gente é amigo. Mantemos a nossa amizade, mas com caminhos diferentes. Entendeu? Então só espero, por gentileza, que vocês nos deixem em paz e nos respeitem. E que pensem bem antes de falar qualquer coisa. Tá bom? Porque vocês não têm ideia o quanto isso pode prejudicar uma pessoa. Então é isso. Só peço respeito e paz. E aí, o que você achou dessa treta toda? Me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Eu vejo vocês ainda hoje com muitos vídeos no canal, com muitas tretas. Eu tenho muita coisa para te contar. Fica por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.